O que é o X-Men? O título do filme é uma referência à minissérie de quadrinhos velho Logan de Mark Miller. A escolha faz uma opção ao título Wolverine Imortal de 2013. Logan marca a despedida de Hugh Jackman do personagem. Depois de anos interpretando o personagem dos quadrinhos, o ator australiano deu adeus a esse trabalho. Para deixar o papel, Hugh Jackman usou como justificativa a idade. O ator tem 48 anos e questões de saúde, já que ele foi diagnosticado com câncer de pele. Segundo o diretor James Mangold, Logan neste filme apresenta-se de uma forma mais humana. Além da ajuda da computação gráfica e de algumas telas verdes, a trilha sonora foi um fator importante para alcançar este ar menos imortal. A música Hurt, por exemplo, que é tocada no trailer, foi escolhida com a intenção de ressaltar este outro lado do personagem. Ela é interpretada por Johnny Cash. O filme recebeu diversos elogios dos críticos e do público, com alguns nomeando como um dos melhores filmes do super-herói de todos os tempos. Arrecadou 618 milhões de dólares no mundo inteiro, de encontro ao seu orçamento de 97 milhões de dólares. Cenas deste longa de sucesso vamos acompanhar agora. Acompanhe as imagens. Música Logan, direção James Mangold, no elenco Hugh Jackman, Daphne King. Em 2029, Logan ganha a vida como chofer de limusine para cuidar do nonagenário Charles Xavier. Debilitado fisicamente e esgotado emocionalmente, ele é procurado por Gabriela, uma mexicana, que precisa da ajuda do ex-X-Man para defender a pequena Laura Keeney, X-23. Ao mesmo tempo em que se recusa a voltar à ativa. Logan é perseguido pelo mercenário Donald Pierce, interessado na menina. Someone has come along. I am still right here And you could have it all My empire of dirt I will let you down I will make you burn I will keep myself I would find a way Logan, you still have time. Bem, agora vamos conferir as imagens de um suspense, A Cura. Confiram. Are you ready, Mr. Lockhart? I will let us begin. A direção, Gore Verbinski. No elenco, Dane Rihann e Mia Goff. Nos Alpes Suíços, um jovem descobre que seu chefe desapareceu após se internar num spa sinistro, com funções nem um pouco saudáveis. Liderado por um homem misterioso. Na busca por seu chefe, ele ainda tenta salvar uma das clientes do spa. I want to be sedated Nothing to do Nowhere to go I want to be sedated Just put me in a wheelchair Get me on a plane Hurry, hurry, hurry Before I go insane Can't control my fingers Can't control my brain I will never have a day Well, as dicas eram essas. Um excelente final de semana a todos e até a próxima sexta-feira.